Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com PKXD E com novidades para vocês Ai, me espera aí que eu também quero entrar no seu mundo Hum, eu vou subir por aqui hoje Ah, isso mesmo, que máximo Aí depois que começa a parte de pular, você vai indo lá para baixo Porque eles não vão até o topo Não vai não? Não, tá vendo? Agora eles vão pedir para eu ir para baixo Ixi Não, pera aí, ah não, é para pular para lá, pronto Ah, tá Mas eles não vão até o topo, tá vendo? Vamos ver, vamos ver Acaba bem aqui, porque olha só Olha só, não tem mais escala, então vamos olhar daqui Não, vamos olhar daqui, vamos lá Eu estou tentando subir para trás de você, mas eu tenho muita dificuldade É gente, parece que aqui não tem nada de novo Não é? Se você descer rodando por aí, você vai me encontrar Tá bom, eu vou descer Ai, eu vou cair no buraco É para pular, tá? Espera aí que eu vou te encontrar Para mim não tem problema caindo no buraco Ai, eu estou aqui no buraco, cai lá Ai, eu encontrei, encontrei Oiê, dancinha, dancinha da mamãe e da filhinha Ei, mãe Oiê, dancinha, dancinha da mamãe e da filhinha Bora lá ver o portal lá, diferentaço Sim, você ouviu o que eu falei? Eu falei que bom te ver de novo Que bom te ver de novo Também adoro te ver Peixinhos, pecinhos Vamos lá, eu vou falar o que é que vai acontecer Vem, pode pular Calma, que eu tenho que parar de dançar aqui Que eu estou igual a maluquete Vai lá, onde você vai? Deixa eu correr atrás de você Vem cá Tá conseguindo me seguir? Tô seguindo Tô pulando Ai, pronto foi Aqui, ó Ai, minha filha, eu falei para não fazer zigue-zague, garota Mamãe fica tontinha Desculpa Vem para esse lado Esse lado vai para o outro lado Deixa eu olhar Tantã, tem um portal aberto Ai, eu quero falar com esse homem Ah, não, daqui tem alguma pessoa que a gente tem que falar? Não, né? Não É só entrar E esse robô aqui? Ah, não, esse aqui é o... Ah, isso aqui é para a gente ver como é que a gente está Quantas coisas que a gente... Eu posso coletar uma blusa Vê se você consegue coletar alguma coisa Deixa eu ver Eu posso também coletar uma camiseta Coloca sua camiseta Vamos mudar os nossos looks? Sim, antes de entrar no portal Beleza, antes de entrar no portal Espera um pouquinho que eu vou pegar esse bolinho Que aí, pelo menos... Aí a gente escolhe alguma saia Alguma coisa de colinho Mas quando você entra no portal Um robôzinho fala pela primeira vez Então você... Então a gente tem que tomar bastante cuidado Para prestar bastante atenção Tudo bem Eu só estou querendo ver uma roupa que combine aqui Que até agora eu não consegui achar uma que combine Olha só, eu estou botando Ah, é porque você já tem essa calça Eu não tenho essa calça, né? Eu acho que combinou Gostei É E espera um pouquinho que agora eu vou botar alguma outra coisa Será? Não Essa roupa já está bom Quer colocar o chapéuzinho? É mesmo, o chapéuzinho de aniversário Mas eu vou ter que trocar de cabelo Porque esse cabelo que eu estou passando, gente O chapéuzinho não fica muito legal, né? Então vamos lá Procurando um cabelinho Eu vou botar esse Porque foi o meu primeiro cabelinho que eu testei nesse jogo Beleza E eu estou com saudade dele Agora sim eu vou botar o chapéuzinho Cadê meu chapéuzinho? Eu estou falando com o pessoal agora aqui Ai, ficou massa Eu estou aqui Oiê Pronto, vamos entrar? Eu estou falando com o pessoal Oiê Bom dia Boa tarde Boa noite Que bom te ver de novo Sentir sua falta Vem mãe Calma, eu estou indo Porque tenho que chamar a galera daqui Vamos, gente Um, dois, dois, dois Já Ai, que medo Essa ilha foi criada para celebrarmos nossa comunidade Pois todas as cidadãs e cidadãs do universo são mais que especiais Você pediu E a tão querida caça aos ovos está de volta Divirta-se com suas amigas e amigos Nessa caçada colaborativa Que legal, voltou a caça aos ovos Vamos esperar só um pouquinho Porque é só 74 segundos que falta Olha só, gente, tem vários obstáculos E eu já sei de uma coisa, gente Eu sei onde está a caixa surpresa Ai, corre lá Minha mãe, eu quero ir atrás de você Eu quero ver onde está você Eu estou descendo essa ponte, vem cá, mãe Galerada, isso, segue a galerada Mãe, você está lendo o robozinho? Eu já acabei, agora estou seguindo a galerada aqui Eu te encontrei Te encontrei Gente, a pandinha, mas quem que está aí? A Raven Queen Gente, eu vi um vídeo E eu me lembro que Era mais ou menos um labirinto Ali, 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 gente Ali, gente Aqui, ó Sigam-me, sigam-me Vocês vão encontrar a caixa Seguem-se Meu Deus, você tem que ir mais devagar A Clarissa está atrás de você Meu Nossa Senhora, eu vou cair aqui Vem cá, gente Vem cá, gente Que eu sei de uma coisa Calma Vem, vai, vai Agora eu cheguei Cheguei A gente vai dar like no seu post depois Aí você tem que pular aqui Aí você vai encontrar a caixa surpresa Ai, meu Deus Eu vou cair lá embaixo de novo Peraí Encontrou? Duas gemas Duzentos bolinhos E pronto Ai, que legal A caça os ovos A caça os ovos Meu Deus do céu 58 E como é que a gente vai? Onde que a gente tem que ir Pra poder Sobe a rampinha Sobe a rampinha Eu tô indo a coletando aqui, minha filha Eu não sei nem Coleta, coleta Aqui, ó A gente tá numa área da rampinha Tipo, sai daí E você encontra uma rampinha Ai, não Não tá dando Vixe Maria A caça vai começar Me sai Eu não tô lá Eu não sei onde que é a caça os ovos Eu sei Ela é lá em cima Não seria Ai, por que que eu fui mostrar pra vocês? Foi vinte Não, não vai dar pra ir Não vai dar Meu Deus Vinte e um segundo Será que é aqui onde eu tô? É lá no meio Ai, por que que minha Eu não vou conseguir, mãe Será que eu começo? Por favor Eu não tô conseguindo Mãe, eu não vou conseguir Será? Eu não vou conseguir, mãe Eu não sei onde que eu tô Eu não vou conseguir Não consegui Não comecei Uai, por que será? Porque eu não tava no lugar, uai É aqui, mãe Não é ali, não Isso, agora assiste Ah, ninguém entrou, gente Chorar mesmo Vamos chorar Chora aí, garota Chora aí Tudo por que que eu fui Querer mostrar a caixa surpresa Por que que a gente não jogou O jogo primeiro? Uai, não Eu amei pegar a caixa surpresa Eu vou ter que pegar as gemas Todo mundo tá chorando É Mas vamos rodar aqui pra poder conhecer Esse universo todo aqui Sim Bora lá Ah, eu não quero me perder de novo E a partia começar Gente, olha isso É muito fenomenal É muito doido Dá pra fazer muito doido Se pular aqui lá embaixo Eu pulei, ó Tum O que que acontece? Nossa, mãe do céu Eu não sei nem como é que faz pra subir de novo Eu sei, eu vou te mostrar Mãe, fica paradinho Tô parada Ariel Ai Fiquei presa Ih, fiquei presa Fui te mostrar Aqui, ó Mãe Mãe Tá vendo? Tem uma área aqui onde tem uma rampa Deixa eu procurar Aí você sobe Deixa eu procurar Ah, tem várias rampinhas aqui, ó Tem uma pessoa que subiu Aí depois Lembra daquela parte Que a gente mais ou menos pegou a caixa? Aham Você sobe pelo outro lado, tá vendo? Aí você vem pra cá Olha só Aí você vem aqui E dá pra pegar pro cupcake Aí eu caí Dá pra pegar pro cupcake Ai, meu Deus, eu caí Aí você sobe aqui Fica passando assim, gente Olha isso aqui é de pular Uau Meu Deus, gostei Uau Que legal Quase caí daqui fora Adoro essas coisas Essas invenções do PK-XD E olha só o que acontece, gente Eu não entendi Aí se... Uau É muito alto Olha isso aqui, Luísa Vai desbater caixa aqui Eu fui, eu fui Mas peraí Foi isso aí que eu encontrei Mãe, vem aqui atrás Olha, vai atrás disso daí Aí eu tô ali Eu descobri que dá pra você Pular dali E ir pra outra ilha Dá pra ir pra outra ilha Então bora pra outra ilha É uma ilha pequenininha, tá bom? Cadê? Cadê a outra ilha? Pula aqui Tchotchom Aí tem essas áreas daqui Que legal Aí se você quiser voltar Você precisa de novo ir lá naquele negocinho que pula Aí você volta assim, pulando Legal, né? Nossa, eu não consigo não Essas invenções que o PKXD fazem É muito divertidas Aqui, ó Vou lá Vou mais pro fundo E olha, gente Uma coisa que a gente não percebe muito Se você descer mais outras Você chega no mundo Ah, que legal Eu caí sem querer Ah, quase caí Aí olha só o que você faz Aqui, ó Pro portal Não deixando mais Mano, precisa ir pro portal Aí você Aí agora, gente É esse caminho que eu vou fazer Agora vamos lá Ai, eu quase Quase, quase Uh Uh Ai, meu Deus Eu caí na parte do esquiar Tá, gente Não deu muito certo O que eu tentei fazer Deixa eu aqui fazer uma patinação Pra conseguir voltar Pronto, consegui Nossa, é difícil abrir essa, tá, mãe? Consegui Consegui Ah, bota minha Morri Ai, meu Deus Eu vou entrar pelo portal Vem pelo portal, mãe É muito difícil Muito difícil Espera aí Uh Vamos lá Portal Portal Pronto, entramos Quantos segundos? 91 Dessa vez não vamos explorar ali A ilha Que a gente vai Então vamos ficar dançando aqui Ariel, a gente não vai visitar a casa agora não, Ariel A gente quer fazer a corrida aqui dos ovos Não tem desenho de ovo aqui Pra poder a gente colocar Pra poder escrever pra ela Caça os ovos Aqui, ó Eu sou a bola A bola dançante que tem pernas dançantes Ela tem uma bola A perna dançante da bola Vamos lá, gente Mãe, cadê você? Tô aqui, tirando foto Olha, eu quero aparecer Já tirei Tô pronta Tô pronta Opa Oi Por que que eu tô apertando Nesses troços Pronto Vai, 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 vai Vai jogar Vai começar Vai lá E já caí Mas pelo menos Assim, desse jeito Pra gente Descaído Super Fred Bento Panjinha O HF Gente, eu fiz bobeira Fiz bobeira Por que? Uma galera Fiz bobeira Fiz bobeira, mãe Fiz bobeira Rave Queen Alice Nossa, tem uma galerinha Muito Meu Deus Gente, eu fiz bobeira Eu fiz bobeira Meu Deus Bento G23 Por favor Que eu tenha jogado Super Fred 3, 2, 1 Mãe Vai pegar Eu fiz bobeira Eu fiz bobeira Por que? Eu caí Porque eu pensei Que esse negócio azul aí Deixava a gente, né Peraí Você tá tipo Mais ou menos Tá vendo? Vocês tão com a mochilinha Vocês tão com a mochilinha? Tão Eu tô sem Tô sem Fiz bobeira Porque eu pulei Eu pensei Que aquele negócio azul Tá passe Pronto Pulei Ixi Bobeira Já era Não vai ganhar É nada Que vídeo Que vai ser Por isso que eu vou tirar Uma foto Então tira uma foto Da gente caçando Porque eu tô caçando ainda Não, aqui Eu vou tirar uma foto Nesse painel Ai, que lindo Esse painel Que coisa Maravilhosa Vamos lá Olha gente Eles tão com o negócio De pular E peraí um pouquinho Eu botei o modo Só uma pessoa Vixe Maria Eu botei o modo Só uma pessoa Ela ficou sem aparecer Como que tira o modo Sei lá filha Eu sei Não sei jogar esse jogo Não Você que sabe Eu não sei Não sei Vamos lá gente Eu vou botar então Aqueles Novas Coisas de PK X Onde tem o bolo Eu vou botar um presentão Comprar Compartilhar Fiz Tá tão gente A minha foto Está aqui Que lindo E mais outras Loucas fotos Que a gente Teve Que massa Uma pena Eu consegui ganhar aqui Eu ganhei Moedinhas Ganhei um monte De cupcake Gente Eu tô bobeando Por que que eu tô fazendo isso Eu acho que a PKXD Não quer que eu jogue Claro que que é PKXD Sempre que a gente jogue Você que fez errado Você que fez errado Garotinha Eu pensei que o negócio Tá fácil Mas pra mim é não Eu quero sair daqui Sabe por que? Desse portal Eu quero ver se eu consigo Comprar alguma roupinha Pra mim Porque eu já tô com bastante bolinhos Tá bom Vamos lá Eu vou ter que sair pulando Porque eu não sei pra onde que sai não Eu vou Eu vou pular do mundo aqui Pra tentar sair Tá bom Já saí Mas eu tô presa Eu não sei onde que eu saio Compra móveis Que depois vão sair de linha Sim aqui ó Tem móveis aqui Vamos ver Qual que eu compro Dá pra comprar uma nossa própria árvore de doces Que legal Será que eu compro Nossa é tanta coisa aqui gente Que eu tô amando Em PKXD Peraí Isso aí é um tubarão? Que máximo Adorei Compre isso Deixa eu ver primeiro Vamos ver como é que é Olha Olha só como é que é Vamos comprar com 750 Sim Sim Móvel foi enviado para Eu tô achando caro pra mim Pra mim é caro Porque eu não tenho tanto dinheiro Pras coisas Acaba sendo caro Pelo menos tenta comprar Porque dá pra comprar só uma pizza mesmo Uhum Olha dá pra ter balão Uau legal Vamos lá Eu vou comprar então Um Uma cama de chocolate Eu vou comprar uma cadeirinha verde Ou uma cadeirinha vermelha 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 Ah eu sairia comprando tudo Luiza Porque é muito importante a gente ter Olha só A gente vai lá Não 2.425 Minha filha Ó Compre uma cadeirinha de cupcake Eu já comprei Essa daqui Tá É Pedaço de bolo não precisa não Mas assim Uma janelinha que é legal Um local da cozinha Feito só de doces Entendeu? Outra janelinha diferente A gente pode comprar Olha A banheira maravilhosa Tá Isso aqui é o que? Uma cama de pet Uau Olha a outra cadeira bonita Uau E mãe Vamos comprar a árvore Vamos Vamos comprar a árvore A gente pode colocar ela na frente Da nossa casa Não é mesmo? Eu já comprei a cama Não vou comprar a cama não Ah então tá E essa daqui? Não Bora comprar Tipo uma mesinha né E o fogão Eu quero fazer a casa Toda assim de doces Fogão Micro-ondas É Isso aqui é outra caminha de pets Muito bonitinha Não dá Não dá Não dá mais? Eu tenho só de 175 Ah tudo bem Então vamos comprar mais Desse troço aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Tum tum Uau 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 Olha o tanto que a gente Mãe Mamãe é doida Maluquete do Belec Bec 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 Olha só Tem chuveiro Gente eu tô Eu vou fazer Montar a casa toda doce Eu tô maravilhada Eu tô maravilhada Olha só isso Luísa Quanta coisa Magnífica Bora sair comprando Bora sair comprando E olha esse daqui Eu já comprei esse do barão Foi a primeira coisa que eu comprei Tá bom Eu acho que a gente comprou tudo então né Só não compramos isso daqui né É mesmo Nem sei pra que que serve Mas Tchujube E esses negócios aqui De pedaços de bolo Bolinhos Um deles a gente pode comprar Não é mesmo Isso aqui Só é um negocinho Uma mesinha E uma cadeirinha Será Beleza gente Eu adorei Gastamos horrores aqui Mas quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder as nossas notificações Tchau tchau E até a próxima pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lu Tchau 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 Tchau